Bom dia, bom dia. Esqueci de colocar o cronômetro. Bom dia, galera. Era para rolar o cronômetro para eu me preparar para falar bom dia para vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos a essa live hoje, sabadão, às 8 horas da manhã. Essa live de hoje nós vamos falar sobre como instalar o AutoCAD 2022 na versão teste. E eu já vou adiantar que é a versão teste que o próprio AutoCAD disponibiliza da gente. Então eu vou te mostrar o passo a passo para instalar, mas a gente não vai instalar o crack. A gente não vai craquear porque isso é uma pirataria e a gente não faz isso online aqui ao vivo. Então a ideia é que vocês instalem o AutoCAD da maneira gratuita que o próprio AutoDesk disponibiliza para vocês poderem acompanhar o curso do AutoCAD que vai acontecer na próxima semana, segunda-feira, às 7h30 da noite ao vivo, vai acontecer esse curso. E eu vou explicar nessa live de hoje também como que vai funcionar o curso. Vou mostrar um pouco do cronograma para vocês, dos temas das aulas, etc. Antes disso, eu queria desejar bom dia a todas as pessoas aí. Eu não sei se eu já falei, eu já devo ter comentado em alguma live anterior, mas o YouTube mudou a regra. Eu não sei se já está valendo isso, mas as pessoas que podem comentar nas aulas, nos vídeos, nas lives, nas aulas ao vivo, precisa estar inscrita no canal. Então se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve aí para você poder interagir aí com a galera, para você poder fazer pergunta. Se eu não me engano, tem um botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo computador, pelo celular. Bom dia, galera. Bom dia, todo mundo. Estou vendo que tem gente, bastante pergunta aí. Eu vou tentar responder todas as perguntas que vocês tiverem hoje, tá? A respeito, hoje é exatamente para a gente tirar dúvida, para vocês entrarem preparados para a semana que vem, que vai ser um intensivão aí do AutoCAD, cinco dias, né? A gente já vai falar a respeito disso. Vamos dar só mais três minutinhos aí para a galera ir entrando. Enquanto isso, eu vou falando bom dia para a turma aí. O Edu. Bom dia, o Eduardo Silva. O horário do curso, já te adianto já, que o horário do curso vai ser às sete e meia da noite, horário de Brasília. Todos os dias, tá? Os cinco dias são. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são todos os dias sete e meia da noite ao vivo. Bom dia a todos também, à espera da aula inicial. É isso aí, legal. Essa aula, a gente fez exatamente porque aquela pesquisa que vocês preencheram, muitas pessoas estavam sem o AutoCAD para poder acompanhar. E se você tiver qualquer outro AutoCAD aí, você pode acompanhar também, tá? Não é necessário ter o AutoCAD 2022, não é necessário ou obrigado ter o AutoCAD mais recente. Se você tiver o AutoCAD 2007, 2010, 2008, não tem problema nenhum. O que vai enfrentar um pouquinho de problema, mas que dá para ser resolvido, é o AutoCAD na versão em português. A gente, a minha vida inteira eu trabalhei com AutoCAD em inglês. Uma vez eu instalei o AutoCAD em português e eu não sabia fazer nada. Nem os comandos que a gente está acostumado no inglês não funcionam no português. Só que depois de um tempo, descobri que dá para fazer um comando antes do comando em inglês para funcionar no AutoCAD em português. Ficou meio confuso, mas eu vou te explicar já já. Mas o que eu quero dizer, se você tiver um AutoCAD qualquer aí, você consegue acompanhar esse curso que vai acontecer na semana que vem. para a gente poder desenvolver aí no AutoCAD. Beleza? Deixa eu só ver se... Beleza. A Ana já mandou mensagem para vocês no grupo do WhatsApp. Uma coisa muito importante que eu já quero adiantar agora, nesse momento, é que eu queria reforçar a ideia de vocês estarem no grupo do WhatsApp comigo. A gente criou o grupo VIP do WhatsApp para este curso, que ele é muito mais importante do que o e-mail. O grupo do WhatsApp, a gente manda uma mensagem e você recebe no seu celular no WhatsApp. O e-mail, às vezes o provedor de e-mail, seja Gmail, Hotmail, os caras bloqueiam, às vezes, nosso e-mail achando que é spam, porque a gente manda link, manda material de apoio, manda anexo. Então, o grupo do WhatsApp é o ideal para que vocês estejam juntos. E se você não estiver no grupo do WhatsApp, entre, tá? Para você receber os materiais de apoio, para você receber os links das aulas. Se você não tiver, eu vou mandar no final dessa aula aqui o link para vocês entrarem aí no grupo. Bom dia a todos. Ó, o Thanos já falou que já tem o 2022, é isso aí. Bom dia, eu não posso assistir algumas aulas, vou poder assistir a gravação. A gente vai falar sobre isso já, já, Gedeão. Vamos começar? Mostrando, então, ó, 8h05 nesse momento. Beleza, esperei cinco minutos aí para a galera entrar. 81 pessoas ao vivo aqui na minha tela. Não sei se para vocês aparecem isso também. Júlia, não tem tempo, cara. Não tem, na verdade, a gente vai instalar o AutoCAD. O AutoCAD acaba demorando um pouco para instalar. A gente vai fazer todo o processo aqui para que vocês possam acompanhar. E aí eu já vou explicando sobre o curso do AutoCAD também. Então, bora lá? Vamos começar com a mão na massa aqui já. Já deu um tempinho para a galera entrar. Se vocês tiverem dúvida, galera, guarda aí para o final, para eu responder tudo no final, tá bom? Para que, se não fica perdido aqui no chat, eu não consigo achar. Saudações para todos aí. Inclusive, saudações topográficas do nosso amigo lá do Pantanal. Não sei se ele está aí. Gilbertão. Saudações topográficas. Qualquer um, galera, AutoCAD 2020, 2021, 2007, 2010. Qualquer um, AutoCAD, vai dar certo para vocês acompanharem esse curso, tá bom? Pode ser que mude alguma coisinha no 2007, como é muito antigo. Pode ser que não tenha alguma ferramenta que a gente vai utilizar, que pode ser que seja mais avançado. Aí, bom dia de Manaus. Legal. Cicinho. Bom dia, professor. Você é top. Obrigado, Cicinho, pelo elogio aí. Valeu. Bom, vamos lá, então. Eu vou abrir uma página de internet aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu já estou com uma página qualquer aqui de internet. Como eu estou usando o Google Chrome, ele já abre direto o Google. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google mesmo, o navegador, para que você possa navegar aqui. Você vai digitar aqui, AutoCAD. Pode digitar AutoCAD, você vai apertar Enter. E aí, você vai achar a própria Autodesk. Está vendo? Autodesk é o fabricante do AutoCAD. Então, você pode ver. Já achei até o AutoCAD versão gratuita 2021 dentro do site da Autodesk. Você tem que prestar atenção se você está acessando aqui o AutoDesk mesmo. Porque o AutoDesk é o fabricante dos caras. Mas vamos entrar no AutoDesk normal aqui para vocês verem a página inicial e vocês não se perderem. Ele acabou entrando direto na página do AutoCAD. Deixa eu voltar aqui na página inicial. A página inicial do AutoDesk é essa. Eles desenvolvem vários produtos, vários softwares de AutoCAD, de engenharia, etc. Vamos vir aqui em produtos. Se eu vir aqui em produtos, a gente pode acessar aqui, produtos principais, AutoCAD. Ou aqui também, produtos principais, AutoCAD. Está vendo? Teve um cara que me falou uma coisa que eu achei um absurdo. Ele falou, mas um curso de AutoCAD, nessa altura, o AutoCAD já está super defasado. Eu falei, meu amigo, mas o que substituiu o AutoCAD? O AutoCAD é um software muito antigo mesmo, mas que está em alta até hoje. E o AutoCAD é a base para qualquer outro tipo de software. Se você quer aprender a trabalhar com o AutoCAD Civil 3D, por exemplo, que é um software da Autodesk também, você precisa aprender o AutoCAD, porque ele é a base para o AutoCAD Civil 3D. O AutoCAD Civil 3D simplesmente tem várias outras ferramentas de projeto. Ele foi desenvolvido para projetos a mais. Então vamos aqui. Principais produtos, AutoCAD. Eu vou fazer, deixa eu comentar aqui com vocês. Não precisa fazer ao mesmo tempo que eu, senão vocês vão perder alguma coisa aqui, algum detalhe. Beleza? Assiste aqui a aula com calma, tranquilo. Tira suas dúvidas, anota. Eu vou deixar essa live gravada aqui para você reassistir ela e fazer com calma depois. Beleza? Faz aí no seu tempo, fica tranquilo. Assiste aqui comigo, depois você faz, tá? Então, produtos principais, AutoCAD, cliquei aqui. Aí ele já está me dando aqui, ó. Então o simbolozinho é esse daqui mesmo, a logo da AutoCAD, ó. Já está um botãozão, baixar uma versão gratuita de avaliação. Esse computador meu é novo e ele não tem AutoCAD. Então a gente vai instalar juntos aqui todo o processo para vocês verem. Porque às vezes ele cai a conexão e aí para de funcionar a instalação. Às vezes tem que apertar algum botão. Então a gente vai fazer todo o processo juntos aqui. Beleza? Então eu vou apertar aqui, baixar a versão gratuita. E aí ele pede para eu fazer um login. Se você não tiver um login, se você não tiver uma conta na Autodesk, você tem que clicar aqui em criar uma conta. Eu vou criar uma conta nova aqui. Deixa eu ver se eu consigo, na verdade, que eu não sei se eu tenho. Vou criar uma conta aqui, Bernard. Contato arroba topografia ponto com ponto você. Ah, essa conta já existe. Oh, caramba. Puxa vida. Deixa eu voltar. Eu quero mostrar para vocês para criar uma conta. Mas não tem segredo. Clica aqui. Você vai preencher tudo isso daqui e vai criar a conta. Ele vai pedir só para você confirmar o seu e-mail. Tá? Aí você clica aqui em concordo, né? Preenche todas as informações, coloca a senha duas vezes e clica aqui para você criar a conta. Quando você ativar, você pode voltar aqui ou ele dá sequência, eu não lembro. Mas pode ser que ele dê sequência aqui e vai cair nessa parte aqui para você dar continuidade. Eu vou entrar no meu e-mail pessoal aqui mesmo. Já está com a senha no gatilho. Então, você tem que fazer exatamente esse login e senha para ele saber quem é você, quantas vezes você está baixando o AutoCAD, se você é um cara lícito aí mesmo, se está por sacanagem. Ele consegue identificar, por isso que eles pedem esse login e senha. E aí é legal. Eu aceito numa boa porque a gente está aqui para fazer o download, trabalhar com o AutoCAD. Ó, nome da empresa. Vou colocar aqui topografia com você. Aí você preenche todos esses dados aqui, tá? Tem que preencher os dados que eles querem saber aí do seu negócio. 18, 9, 9, 9, 9. Brasil. Beleza, preenchi as informações. Vou iniciar o download aqui, ó. Vou clicar aqui, o download foi iniciado. Já começou a fazer o... Eu estou bem na frente da tela. Vou deixar aqui, ó. Começou a fazer o download aqui embaixo para mim, ó. Está vendo? Ó, não tem segredo. Ele vai falar algumas outras informações aqui. É, falando dos outros softwares deles, que é o Revit, o Inventor. Mas aqui você já pode fechar nesse caso porque ele já baixou o instalador aqui para a gente. Eu vou clicar aqui. Esse cara foi lá na minha pasta de downloads. Se eu for na minha pasta de downloads aqui, ó. Se eu vier na minha pasta de downloads aqui, ele está aqui. Eu gosto de clicar com o botão direito nele e executar como administrador. Porque ele já está com um escudozinho aqui que pode ser que o Windows queira proteger e queira não instalar ele. Então, eu já clico aqui direto e executar como administrador. Então, ele está dando uma mensagem de sim ou não aqui para mim. Não aparece para vocês de permissão. Eu vou colocar sim. E ele já vai começar. Primeiro, esse instalador, ele vai fazer o download do software para depois instalar. Vocês vão ver. Demora um pouquinho, ó. E ele está fazendo, preparando para a instalação, que ele está fazendo o download aqui do software. A hora que começar a instalar de fato, que demora um pouquinho mais, a gente começa a falar sobre... A gente começa a falar sobre o curso, tá? Pode ser que essa live demore um pouquinho. Porque a gente vai instalar junto aqui. Vou instalar todo o processo com vocês. E aí, vocês têm que tomar cuidado de ter uma internet aí legal. Uma internet consistente, pelo menos, para que ele não caia no meio do caminho. Ele finalizou. Ele abriu uma janela nova aqui. Ele está preparando. Eu queria fazer aqui para vocês verem todos os passos. Abriu aqui. Ele está falando que tem uma operação de reinicio. Está pendente. Por favor, reinicie o seu computador para instalar o AutoCAD 2022. Puxa vida. E agora? Vamos tentar sem. Olha, não permitiu. Filha da mãe. Vamos fazer de novo aqui. Se eu reiniciar o meu computador, vai sair da live. Essa me pegou de surpresa, hein? Tá vendo? Tá vendo? Galera, eu vou reiniciar o computador para a gente dar sequência aqui, mas não saiam da live. Não fiquem aí que vai dar certo. Vai cair minha tela aqui, vai cair tudo, mas eu vou voltar. Tá bom? Fiquem aí. A validade dele a gente vai ver no final. Eu acho que é 30 dias a validade dele, do software gratuito, o Gedeon. Gedeon. Se ele pedir de novo para resetar, eu vou resetar aqui. Eu vou dar um restart. Fiquem aí, tá bom, galera? Eu acho que no máximo 3 minutos eu já estou de volta. Tá bom? Tchau. Tchau. Voltei, voltei, voltei. Eu reiniciei aqui o computador e o AutoCAD já perguntou aqui. Agora vai dar certo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Se aparecer aquela mensaginha lá para vocês, por isso que é legal fazer junto, tá vendo? Se aparecer para vocês, vocês já sabem como resolver. Apareceu uma mensaginha para reiniciar o computador. Eu reiniciei, ele já abriu aqui a tela. Eu vou dar um permitir aqui. Normalmente ele solicita para baixar até o final aqui. Eu não sei se realmente precisa, tá? Eu vou dar um next aqui. E eu estou instalando, olha só, a versão em inglês, tá? Antes, ele perguntava quem que a gente queria instalar, fazer o download. Nesse momento, ele está perguntando agora. Então, presta atenção para vocês instalarem o AutoCAD em inglês, tá? Não instala em português, senão a gente vai fazer comandos que talvez vocês não conseguem executar durante o curso, beleza? Faz em inglês, por mais que você não saiba nada em inglês. Eu também não sabia, mas os comandos ficam na nossa cabeça, beleza? Eu vou te ensinar como vocês decorarem isso durante o curso. Como vocês decoram os principais comandos e atalhos. Não vai ter dificuldade, confia em mim. Vai lá no inglês, então. Instala aí o AutoCAD em inglês. Clica aqui em next. E aí, ele está perguntando qual que é o caminho que você quer salvar. Uma dica muito importante e de ouro que ninguém sabe. Se você já tem um AutoCAD instalado no seu computador e você quer ter outro AutoCAD instalado. Por exemplo, eu tenho um AutoCAD aqui no meu computador que é o 2010. Ele está craqueado, eu não quero perder ele. E você quer instalar o 2022, por exemplo. É só você mudar o nome dele, olha. Você vai clicar aqui nos três pontinhos. Em vez de Autodesk, você vai criar aqui Autodesk 2022, por exemplo. E aí, você vai selecionar a pasta para que ele não dê conflito com o anterior. Então, ele tem que estar aqui Autodesk 2022. Para você dar continuidade, você vai instalar em outra pasta. Então, não vai dar conflito com o anterior. Porque quando você instalar na mesma pasta, ele vai substituir e vai perder o AutoCAD anterior. Beleza? Se você já tem aí, vamos embora. Selecione adicionar o componente. Vamos dar um tique aqui. Deixa eu ver. Ah, AutoCAD, performance, reporting. Ele está pedindo para selecionar um componente adicional aqui de relatórios, de ferramentas para o AutoCAD. Eu vou desmarcar isso daqui, na verdade. Eu vou desmarcar que eu não quero ficar mandando informação da minha máquina para o Autodesk, não. Vou clicar aqui em install. Ele vai começar a instalar. Aqui, nesse cara, aqui vai demorar um pouquinho. Então, a gente vai bater um papo aqui agora de como que vai funcionar o curso do AutoCAD. Curso gratuito do AutoCAD. Muita gente é muito desconfiada. Infelizmente, é desconfiado em relação à questão do curso gratuito. O tanto de mensagem que eu recebi de pessoas céticas em relação a esse curso por ser gratuito não foi pouca. Eu recebi muita mensagem de galera duvidando de que o curso realmente é gratuito. Porque, infelizmente, o mercado fez essas sacanagens de oferecer cursos gratuitos e, no final, não entregava nada. Mas esse curso sou eu que estou fazendo. E eu tenho certeza absoluta que, se você assistir, você vai ver que é um curso do AutoCAD gratuito. É um curso que você vai aprender a trabalhar com AutoCAD. Pode ser que você não aprenda 100%, não seja um cara monstro no AutoCAD, porque em 5 dias realmente é pouco tempo. Uma faculdade, você faz em 5 anos e ainda sai precisando aprender mais coisas. Um curso do AutoCAD, em 5 dias você vai aprender muita coisa, mas pode ser que você tenha que complementar alguma coisa. Tenha que aprimorar algumas informações. Mas esse curso é gratuito. E eu vou te passar tudo o que eu sei dentro desses 5 dias em uma linha de raciocínio que eu vou te mostrar aqui para você agora. Porque muita gente está entrando no curso sem saber nada do AutoCAD. Muita gente já trabalha na área de topografia e georreferenciamento e já conhece um pouco do AutoCAD. Outras pessoas já são mestres no AutoCAD. Então, tem todos os tipos de nível. Eu vou começar do zero, ou seja, começar bem do zero mesmo, de como abrir o AutoCAD, como salvar, como criar um projeto. Depois a gente vai começar como o AutoCAD funciona, visão geral do AutoCAD. A gente vai se aprofundando cada vez mais. Vocês vão ver? Vamos lá, então. Vamos começar aqui de novo. O curso vai acontecer do dia 10 ao dia 14. É o curso gratuito. Estava falando que eu recebi muitas mensagens, mas esse é um curso que eu vou me dedicar, assim como eu já me dediquei no primeiro. O primeiro foi um sucesso, todo mundo gostou, por isso que a gente está falando essa segunda versão do curso. É um curso gratuito para você aprender a se desenvolver no AutoCAD na área de topografia e georreferenciamento. Então, é um curso específico para a área de topografia e georreferenciamento. Ah, Rafael, mas eu sou arquiteto, eu vou aprender? Vai. Ah, Rafael, eu sou engenheiro civil, eu vou aprender? Vai também. Porque os princípios são exatamente o mesmo. É focado na área de topografia e georreferenciamento. Por quê? Topografia e georreferenciamento trabalha com os dados de campo, coletado em campo com equipamentos topográficos. RTK, estação total. Já arquiteto e engenheiro civil, engenheiro mecânico, os caras trabalham com plantas e ideias deles mesmo. O arquiteto, às vezes, trabalha baseado com levantamento topográfico também, mas o desenho do arquiteto, ele que vai traçando lá. Ah, vou jogar um cômodo aqui, vou fazer um puxadinho ali, o engenheiro também, o mecânico também. Então, por isso que é um pouco diferente. Mas o princípio, a parte que a gente vai treinar nesse curso, todas as pessoas, independente do nível, vão conseguir aprender só no final das aulas que a gente vai focar mais na área de topografia e georreferenciamento, que é finalizar uma planta com qualidade e profissionalismo. Fazer uma planta lá, ligando as divisas, traçando ali os confrontantes, essas coisas, tá? Então, por isso que é focado no AutoCAD, na área de topografia e georreferenciamento. O curso vai ser no AutoCAD. No AutoCAD, o AutoCAD é a base para qualquer outro software. Muita gente falou, ah, eu queria assistir o AutoCAD Civil 3D. Mas se você não sabe o AutoCAD, você vai ter dificuldade no Civil 3D. Civil 3D é o próprio AutoCAD, na mesma plataforma, nos mesmos recursos, nos mesmos comandos, só que com ferramentas a mais. Ferramentas mais avançadas para projetos. Então, você tem que aprender o AutoCAD. Se você quer o Civil 3D, a base é o próprio AutoCAD, tá bom? Tá quase finalizando aqui. Esse curso vai acontecer todos os dias, do dia 10 ao dia 14, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, ao vivo, horário de Brasília, tá? Essas aulas vão ser ao vivo, só que elas vão ficar gravadas para vocês poderem assistir ou reassistir, quantas vezes você quiser, até domingo, dia 16, tá? Então, vai começar do dia 10, todas as aulas que vão sendo feitas ao vivo vão ficar disponíveis para você no nosso canal, no YouTube, e numa plataforma exclusiva, para os alunos, até domingo. Domingo, elas saem do ar, tá bom? Então, vai ser basicamente assim. A aula 1, vou falar um pouquinho, you can... Ah, ele tá falando que eu posso dar um start aqui já no programa, tá quase finalizando. Ele não finalizando, olha só que interessante, tá quase 100%, mas ele já falou que eu posso dar um start para continuar aqui, ó. Vou dar um start, então. Ele deu um comando aqui em cima, ele já abriu o AutoCAD aqui em cima para mim. Vou dar um OK. Deixa eu jogar aqui para baixo. Deixa ele terminar de abrir. Ele abriu aqui em cima. Galera, eu tô vendo que vocês estão com dúvida em relação a fazer o download do software da versão. O versão é AutoCAD normal, tá? AutoCAD normal. Puxa vida. Ah, deixa eu mudar a tela. Ele jogou na minha tela ali de cima. Eu vou mudar... A visão da minha tela aqui para vocês. Vou mudar por na outra tela. Porque o AutoCAD tá aqui em cima e ele não deixou eu mexer. Tá bom. Tá aí. Tá aqui em cima, então. Tá falando. Vamos começar, então. Vamos começar, então. E aí, nesse momento, como eu já tinha instalado o AutoCAD no meu outro computador com o mesmo login e senha, ele não vai querer deixar eu acessar ele gratuitamente novamente. Deixa eu ver se ele vai permitir aqui. Eu acho que ele não vai deixar, não. Mas nesse momento, ele já vai liberar aí para você fazer o trial. Deixa eu... Vamos ver se eu acesso aqui. Mas como eu já usei com o mesmo login e senha... Vamos ver se ele vai. Ah, tá, eu tive que acessar. Vamos ver. Ah, Start Trial, ó. Ele tá falando como que você quer começar com o trial ou o que você quer comprar. A gente vai começar com o trial. Vamos ver se ele vai permitir para o computador do meu login e a senha aqui. Que eu já tinha usado anteriormente. Ó, bem-vindo ao trial. Deu certo, então, galera. Esse, ó... Vocês estão conseguindo acompanhar. 30 dias de software gratuito aí para a gente poder utilizar. Então, aqui a gente finalizou. Estamos com o AutoCAD finalizado e instalado para a gente poder começar a fazer qualquer tipo de trabalho aí com o AutoCAD. E aí, legal, ó. Vocês estão vendo que o meu crosshair está pequenininho. Vocês estão vendo que tem várias funções aqui do lado. E aí, aqui em cima também tem várias funções. Mudou isso aqui, ó. 2022 mudou. Tá diferentão. Olha só que legal. Bacana demais. Mudou, hein? Vou ter que aprender aqui de novo para poder mostrar para vocês. Ó, o que vai acontecer, então? Aqui está instalado, tá? Eu já vou responder as dúvidas de vocês já, então. Está finalizado a instalação. Algumas pessoas estão perguntando qual a versão que eu faço download. Ou a versão é AutoCAD normal, tá? Pode ser que você seja... Se você for estudante, você tem três anos de software gratuito. Eu vi alguém perguntando aí, não estou achando uma instituição. Eu não tenho o que fazer se você não está achando. Você tem que tentar caçar ela aí, tá? Você pode... Se você é estudante, universitário, você... Se sua faculdade tiver parceria com a Autodesk, você consegue fazer o download gratuitamente, tá? Então, como eu estava falando, eu vou falar um pouco do cronograma do curso que vai acontecer, então, na semana que vem. Na aula 1, na aula 1, a gente vai falar sobre a linha de montagem no AutoCAD. Eu vou te mostrar o poder da linha de montagem no AutoCAD. Rapaz, o que é linha de montagem? Você vai entender melhor, mas é como se você tivesse... Você já viu... Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mesmo que for por televisão, mesmo que for por internet, as fábricas montadoras de carro. Eles têm um varalzão que fica os carros pendurados e os caras vão montando lá as peças que tem que montar. Vai pintando, vai colocando pneu, vai colocando câmbio, vai colocando a parte elétrica e o carro não para. Ele vai passando por esse varal, que é uma linha de montagem que melhora o processo da fábrica, agiliza em todas as etapas. E a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa no AutoCAD, para que você tenha um padrão, para que você tenha agilidade, para que você consiga finalizar uma planta em menos de 30 minutos, dependendo da planta. Então, eu vou te mostrar, na segunda-feira, na aula 1, esse poder da linha de montagem e quais são as etapas dela, como que você aplica. Eu vou te mostrar isso em detalhes, tá? Então, na aula 1, é isso, na segunda-feira. Na terça-feira, dia 11, na segunda aula, eu vou mostrar todas as configurações iniciais que você precisa saber. Tudo que você precisa configurar para que você tenha o AutoCAD ali, tranquilamente. Galera, eu já vou responder as perguntas. Segura aí, Caio, fazendo favor, já vou responder. Fica sossegado, estou vendo tudo aqui. Já respondo todas as perguntas que vocês tiverem. Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui. Na terça-feira, a gente vai falar sobre todas as configurações que você precisa saber do AutoCAD. Então, a gente vai vir detalhando ali as configurações. A gente vai apertar esses botões juntos. Na quarta-feira, a gente vai ver... A gente vai ver as 41 ferramentas que você mais vai utilizar na sua vida, na topografia de influenciamento. Você vai ver 41 ferramentas que você mais vai utilizar em toda a sua vida, literalmente. A gente vai treinar elas. Na quarta-feira, na quarta-feira, a gente vai treinar tudo que a gente aprendeu. Ou seja, até esse momento, você já aprendeu a criar comando, já aprendeu a fazer desenho, já começou a traçar algumas coisas. E você, na quarta-feira, a gente vai treinar esse desenho aí. Na sexta-feira... Foi na... Deixa eu pensar... Falei errado, ó. Segunda, o poder de montagem. Terça, todas as configurações iniciais. Quarta-feira, você vai... Quarta-feira, treinando, praticando os conhecimentos que a gente aprendeu. Quinta-feira, segunda, terça, quarta. Rapaz, até me perdi aqui. Agora, deixa eu abrir aqui. Tá até no YouTube. Deixa eu ver aqui. Ah, praticando o desenho. Ah, é isso mesmo. Eu tô falando besteira, ó. O poder da linha de montagem na aula 1, configurações iniciais, 41 comandos e atalhos, praticando os desenhos e técnica 3F e montando a sua padronização simplificada, tá? Praticando os desenhos e a técnica 3F, vocês vão entender melhor. Deu pra ver a minha tela? Deu, né? Vocês vão entender melhor a técnica 3F? Eu vou explicar pra vocês na primeira aula, tá? E aí, a gente vai... Na última aula, que é sexta-feira, é a aula mais importante, na minha opinião. Você vai aprender a criar um desenho bruto em menos de 5 minutos. O que é o desenho bruto? Quando vem os dados de campo, a gente faz o desenho inteiro em menos de 5 minutos. Depois, você utiliza a sua padronização simplificada. E a gente vai aprender a criar essa padronização simplificada pra você finalizar a sua planta, tá? Você vai ver como que transforma a planta em menos de minutos ali. E você consegue finalizar uma planta com qualidade e profissionalismo. O que é isso, qualidade e profissionalismo? É que você tem um padrão. Que você consiga traçar layers, pra que você consiga modificar as linhas, as hachuras. Com qualidade. Você vai ver como que é fácil de fazer isso. E é exatamente essa ideia desse curso. A gente vai ver tudo isso em detalhes. Eu preparei muita coisa bacana pra vocês. Quero reforçar o grupo do WhatsApp. Vocês precisam estar no grupo do WhatsApp pra vocês receberem os materiais de apoio. Vai acontecer uma aula ao vivo, aula 1, por exemplo. A gente vai mandar um material de apoio pra vocês. Um resumo da aula, ou uma lista de comandos. Então, estejam dentro do grupo do WhatsApp. Eu já vou mandar pra vocês esse link do grupo aí. Pra que vocês estejam com a gente. Deixa eu até pegar ele aqui. Já vou mandar no chat aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá pras perguntas agora, galera. Quem tiver pergunta, pode me perguntar aí agora que a gente vai responder. O Caio. Bom dia. Tem que ser só no AutoCAD 2022? Não. Não precisa ser só no AutoCAD 2022. Independente do AutoCAD que você estiver aí. Não tem problema nenhum. Pode usar o 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015. Não importa, tá? O que importa é que seria legal que fosse em inglês. Mas se for em português também não vai ser um empecilho. Porque os comandos que a gente utiliza é em inglês. Que não funciona no AutoCAD em português. Mas tem um comandinho que a gente executa antes da aplicação. Pra você executar o comando em inglês no AutoCAD em português. Eu vou te mostrar isso durante as aulas, tá bom? Então, fica sossegado. Mesma pergunta. Todo mundo perguntando. Pode usar qualquer AutoCAD aí, galera. Estou revendo sua apresentação. Qual apresentação? Rogério, você já tinha visto. A gente já fez uma live semelhante a essa, né? Só que eu não instalei ele ao vivo mesmo. O AutoCAD. Não estou conseguindo abaixar. O que está acontecendo? A Biedar. 41 ferramentas e atalhos. Na quarta-feira. Essa aula inicial vai ficar gravada? Vai sim, sério. Pode ficar sossegado. Depois você assiste. Meu AutoCAD espirou. Não estou conseguindo reativar. Realmente, eu não sei se vai conseguir mesmo. Só se você for matar o computador. A Elson. Muito boa essa aula. E nem é uma aula ainda da auto. As aulas vão começar na semana que vem. Amanhã, semana que vem, o bicho pega. É assim. Você vai ver o que é aula de verdade na semana que vem. Começando na segunda-feira, às sete e meia da noite. A primeira aula. O AutoCAD, quando vencer o mesmo, tem como instalar de novo no notebook? Só se for matar, Robert. Qual máquina ácida o AutoCAD de boa? Rafael Soares. O que é máquina ácida? Seria qual máquina que o AutoCAD se roda de boa? Cara, um computador i3 com 4 GB de memória já roda de boa. Até os Pentions também vão rodar, mas vai travar, vai segurar um pouquinho. Vai ser um pouquinho mais demorado. Mas roda. O que ele demora para fazer é abrir ele. Abrir ele que demora. Mas depois que ele está aberto, vai rolar de boa. Imagem coletada com drone. Faz também? O que você quer fazer? Você quer inserir no fundo da... Você quer inserir dentro do AutoCAD? Se for isso, sim. O AutoCAD é para você... Um software de desenho, né? Para você fazer projetos e tal. E você consegue inserir imagem de drone, imagem do Google Earth. Deixa eu ler aqui embaixo as perguntas. Aceita. Beleza. Qual o computador que você tem? É mais fácil eu te perguntar qual computador que você tem. Eu falo se dá ou não. Mas um... Cara, instala e vê se roda. Até mesmo no próprio Autodesk, eu acho que ele fala o mínimo. Vamos abrir aqui? Vou responder essa pergunta aqui para você. Eu vou abrir o computador. O próprio Autodesk, ele fala qual que é o... Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente... Antes de instalar, ele fala qual que é o computador que precisa no mínimo. Recurso. Para quem perguntou qual que é a versão, é o AutoCAD normal aqui, tá? Aqui o computador, ó. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar a minha tela melhor. Plataforma disponível. Tem que ser o Windows 64 bits. Então, toma cuidado aí. Pode ser que... Quem não está conseguindo instalar aí, pode ser por causa do Windows 32 bits, tá? Tem que ser o Windows 64 bits. Rafael, como é que eu vejo o Windows? Você vai vir no iniciar aí do seu computador. Digita aí computador. O meu AutoCAD... O meu AutoCAD... O meu... Gerenciador de computador. Meu computador atualizou para o Windows 11. E eu não sei mais fazer isso direito, na verdade. Ó, vem aqui em meu computador, ó. Este computador. Clica com o botão direito. Propriedades. Aqui embaixo. Tipo de sistema. Você tem que procurar tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Tá? Aqui você vê o seu computador também. O que você tem de computador aí? O meu... O meu computador é 1,7. 8 gigas de memória. Sistema operacional 64 bits. Será que atende? Vamos dar uma olhada lá no Autodesk, ó. Ele pede recomendado 4 gigas e a internet, ó. 10 megabytes de conexão com a internet. Ele solicita. Então, se você tem 4 megabytes, pode ser por isso que você não está conseguindo baixar. Tá? Então, tem que ver essas especificações aí. Vamos voltar aqui para as dúvidas. Você dá certificado? Eu dou certificado nos cursos que a gente faz avançado, né? Os cursos gratuitos eu não consigo emitir certificado tantos. Tem custo e tal. Não vale a pena eu gastar para gerar certificado para a galera sem eu receber nada. Não vale a pena. Eu vou estar tendo prejuízo. O que você acha da versão do AutoCAD estudantil? Maravilhosa, Cleito. Eu usei, enquanto eu estava na universidade, eu usei e perfeito. A única coisa que eu ficava chateado é que quando você imprimia ou quando você gerava um arquivo em PDF, ele aparecia lá, Autodesk estudantil. Quando você abria o AutoCAD que eu salvei no estudantil em uma outra versão normal, ele avisava, ó, esse AutoCAD veio de uma versão estudantil e tal. Não precisava disso, né? Mas tá bom. Também é legal. Por favor, retorne seu zap para mim, pois perdi seu contato. Tarcísio, você não está no grupo da comunidade lá? Me manda lá que eu te mando o meu contato para você. Qual o tempo de cada aula? Não tem tempo específico, cara. A gente vai meter o pau nas aulas lá, vamos responder as dúvidas de vocês ao vivo e coro. Não tem tempo específico. Começa às 7h30. Não tem hora para acabar, não. O meu também inspirou como conseguir um em português. Um em português é só você definir na hora que você está instalando qual que é a linguagem que você quiser, tá? Mas eu sugiro que você instale em inglês. O meu também é 4B de RAM, mas coloquei um HD SSD. Maravilha. O SSD é estouro mesmo. Ele abre muito mais rápido os programas, o computador. Não estou conseguindo instalar pelo Chrome. Então, mas você precisa ser mais específico. Eu não estou entendendo porque não consegue o que está dando. Está dando algum erro, está dando alguma mensagem, não baixa. Pode ser o Windows, tá? Pode ser o Windows, o seu Windows é 64 bits. Pode ser o CAD em português mesmo? Pode, Túlio? Eu vou te mostrar como você aplica os comandos em inglês no AutoCAD em português, porque é diferente, tá? Tipo assim, polilinha é diferente no português. É trim, é diferente no português. Você não consegue aplicar, mas eu vou te mostrar como é que faz. Meu AutoCAD anterior inspirou, é melhor eu desinstalar, instalar... Se você está sem, talvez, e você pode tentar sim, mas se você não conseguir instalar, talvez você tenha que formatar o computador. Eu não estou sugerindo para vocês formatarem o computador de vocês, não, tá? Se você conseguir... Ó, quem está sem AutoCAD, quem inspirou, procura um técnico de informática e pergunta para ele quanto é para instalar o AutoCAD. O cara instala aí para vocês. Eu gosto muito do AutoCAD 17, 18, pena que ficou embaçado para instalar eles agora. É, agora nem acha mais, né, Lucas? 64 bits. Fala aí, Mivando. Estou com... Faço para ter esse programa. Acabei de explicar, Mivaldo. Volta a live aí. Acabei de mostrar como é que instala o programa. É possível exportar um projeto do AutoCAD para o SketchUp? Você tem que exportar em DWG e importar no SketchUp em DWG ou DXF, tá? Você tem que salvar no AutoCAD. A linguagem que eles se conversam, todos os softwares aí de desenho, é tudo DXF ou DWG. Você salva aí e eles importam aí nesses outros softwares. Fala, Zé, beleza? Conseguiu instalar lisp, Zé? Deu certo? Vou assistir suas aulas sempre no dia seguinte, pois por problemas profissionais não estarei seguindo. Sem problema, Rogério. Mete o pau, só não deixa de assistir, não, porque as aulas saem do ar no domingo, tá? Se você quiser maratonar todas as aulas na segunda-feira, ou no final de semana, quer dizer, sábado, domingo, segunda não, porque na outra segunda vai sair do ar, né, no domingo. Não, não consegue, Romero, a não ser... Não, não consegue, porque o AutoCAD normal não gera curva de nível. Só o AutoCAD Civil 3D gera curva de nível. O normal, não. Maravilha, Evandro, é isso aí. E esse é um ponto muito importante, né? Muita gente da nossa área é muito bom tecnicamente em campo, muito bom com os equipamentos, sabe da área de topografia, sabe trabalhar com, sabe das teorias e tudo, mas no escritório a maioria das pessoas ainda tem dificuldade, e o escritório tá cada vez mais avançando pra resolver problemas em campo, pra finalizar uma planta, porque se você não sabe a parte de escritório, você fica dependendo de outra pessoa pra fazer pra você, e isso é muito ruim. Então, cada vez mais as pessoas estão tomando consciência disso, e as empresas estão solicitando cada vez mais esse profissional flex, que trabalha tanto no campo quanto no escritório. Então, fiquem espertos com isso. Esse é o momento aí de vocês se desenvolverem no AutoCAD, pra que vocês sejam um profissional completo e independente. Essa é a ideia, tá? Windows 10 e 11, ele já vem com 64 bits. É isso aí. A linha de montagem é semelhante à criação de layer? Não. É diferente. Gente, é um método, José. É um método, linha de montagem, é um método LMTA. É ele que é a base do nosso curso. Linha de montagem e topografia com você no AutoCAD. Ele é um método desenvolvido por mim, pra que a gente tenha agilidade no AutoCAD, e que transforme qualquer pessoa comum em um especialista no AutoCAD. Você vai entender mais sobre isso na segunda-feira. Como faço pra craquear? Eu não sei, Robert. Eu não craqueei o software. Você vai comentar sobre plotagem? No curso gratuito, a gente não tem tempo de chegar na parte da plotagem. A gente não vai conseguir comentar sobre plotagem no curso gratuito, não. Ensina a gente como descarregar um levantamento no AutoCAD? Marcos, o AutoCAD, você não descarrega. Você tem que descarregar direto do seu equipamento. Do seu equipamento para um software de topografia, ou para o cartão de memória, ou para algum lugar, ou para a memória do seu computador, em algum formato específico, ou em TXT ou em DWG. Se você tem um RTK, por exemplo, não sei qual equipamento você quer descarregar, mas se você tem um RTK, você consegue exportar direto em DWG. que você abre direto no AutoCAD. Então, você já descarregou, entendeu? Que equipamento que você tem? Me fala aí, que a gente já troca uma ideia sobre isso. Esse é o problema estudantil. Sempre aparece quando gera um PDF. Exatamente. Frederico, o meu também apareceu. Eu ficava chateado. Você vai mandar o link do grupo no WhatsApp? Ah, vou mandar agora. Vou mandar agora aqui nos comentários aí para vocês. O grupo... Se você está assistindo essa gravação, essa aula gravada, você acessa o link do WhatsApp na descrição do vídeo. Não acessa o dos comentários aqui. Pode ser que esteja cheio. Vou mandar aqui no comentário, tá? O grupo do WhatsApp. Já mandei aí. Quem não está no grupo, já entra. Se você já está no grupo, não precisa entrar de novo, galera. Acabei de mandar o link aí. Como faço para fazer um curso com certificado? Eu vou te explicar no curso gratuito. Como é que faz? Zenil. Eu atuo no ramo de topografia uns 15 anos e gostaria de fazer. Maravilha. Esse é o primeiro passo. A gente vai estar molhando os dedinhos no AutoCAD nessa semana que vem. Vocês vão conseguir aprender muita coisa. Na aula, é melhor assistir pelo celular e praticar no computador? Na aula, é melhor você assistir pela televisão ou pelo computador, se você puder. Porque o celular é muito desconfortável. Você fica muito... Você fica fora de posição. Você cansa. Você vai ficar enjoado. Você vai querer deitar. Vai ficar com sono. Não vai prestar atenção. Assiste concentrado fazendo anotação. Anota as coisas importantes para depois você praticar. Se você quiser fazer ao mesmo tempo no computador, você vai perder detalhes importantes. Vai fazer pergunta para mim. Eu não vou conseguir responder. Você vai ficar perdido. Assiste a aula. Anota. E depois se aplica. Porque essas aulas vão ficar gravadas. Para vocês praticarem. Para vocês poderem executar. Mas durante a aula, assiste confortável numa posição que você esteja desperto e que faça anotação. Separa aí papel e caneta para que vocês possam acompanhar. Tá bom? Hoje é só a instalação do CAD. Instalação do CAD. e como vai funcionar o curso gratuito do AutoCAD. Inclusive, esse é o tema dessa live. Inclusive, está escrito aí. Zé Nunes. A aula começa na segunda-feira. Tá bom? Bom dia. Abraço. Ótima aula. Valeu. O meu está em português. Vai dificultar muito. Tem como configurar em inglês? Alan, fica sossegado. Eu vou te mostrar como é que você vai trabalhar. Vai mudar algumas coisas. Sim. Vai mudar os nomes. Principalmente os comandos. Mas vou te mostrar como é que você aplica os comandos. Mesmo em inglês. No seu AutoCAD português. Essa aula de hoje, posso ver mais tarde? Pode sim, Juarez. A hora que você quiser. Por favor, mandar o link do AutoCAD. Não é link, Robson. Volta aí que eu te mostro como você acessa o AutoCAD. Você tem que entrar no Google. Digitar o Tudesk. Você vai entrar no site do fabricante do AutoCAD. Aí você faz o download por lá. Tá bom? Se você não perdeu essa aula, Robson. Essa parte, volta a aula aí. Eu não sei que parte que é, mas volta ela aí que você vai conseguir ver. Eu te mostro detalhadamente como que instala, quais que são os passos. Eu tenho AutoCAD 2021 com licença. Maravilha, Renato. Chique demais. Tem um notebook Lenovo. Perfeito, Juarez. Maravilha. Eu atuo há 15 anos, mas não tenho certificado. Gostaria de fazer com você o curso profissionalizante, receber o certificado. Tem como, sim, Tânus. Eu vou explicar mais sobre isso no curso gratuito. Como que a gente... Como que você consegue o certificado aí. Como que a gente consegue emitir, tá bom? Mas é basicamente dentro do curso avançado. Basicamente dentro do curso completo do AutoCAD. Existe alguma avaliação para a emissão do certificado? Sim, existe avaliação dentro do curso. Eu vou falar mais sobre isso, mas a gente tem um curso completo. Que é o curso online do AutoCAD Método LMTA. Que é um curso de 7 módulos. Tem mais de 50 aulas. Que é um curso... Não é um curso, é um programa de desenvolvimento no AutoCAD, na verdade. Esse curso gratuito que a gente vai fazer é um curso gratuito. Que a gente vai passar muita coisa legal. Muita coisa legal. Mas pode ser que fique faltando, por exemplo. Ah, Rafael, eu estou com dificuldade em acelerar o meu processo. Estou com dificuldade... Estou com dificuldade de plotar. Estou com dificuldade de... De inserir uma malha. De inserir uma lisp. Estou com dificuldade de resolver um problema lá em campo. No curso avançado... No curso online do AutoCAD Método LMTA. A gente consegue passar por fazer todo esse programa. E tem uma avaliação, sim. Vocês passam por uma entrevista comigo. Para eu poder avaliar exatamente o tempo que vocês estão se desenvolvendo. O tempo que vocês estão fazendo uma planta. A gente faz umas provinhas de aplicar alguns comandos ali na hora. Então, você passa por uma avaliação, sim. Para a emissão de certificado. Windows 10. Bom dia a todos. Deus abençoe. Amém, Enano. Bom dia. Um mestre de obras curioso aqui. Conhecimento nunca é demais. Maravilha, Luiz Nunes. Maravilha. Reinaldo. Bom dia. Darei aula de desenho de topografia num curso técnico agropecuário. Como esse curso poderia me ajudar? Não sei também, não. Você tem que assistir e ver como é que você pode aplicar. Pegar algumas ideias aí. O desenho técnico é desenho mão livre, né? Já aqui no AutoCAD, você vai aprender a fazer... Você faz com muito mais facilidade um desenho técnico, né? Desenho técnico tem as técnicas lá para desenhar em 3D e o caramba. Então, é mais manual. Você tem que usar aquelas folhas lá quadriculadas. No AutoCAD, você faz tudo isso rapidamente, né? Você tem que ver as aulas e ver como você pode aplicar. Rafael, você só usa o AutoCAD para fazer os trabalhos? Não, eu uso também outro software topográfico. O software topográfico, nele, eu descarrego meus equipamentos, eu faço os projetos de estrada, estaqueamento, essas coisas. Estaqueamento eu faço no AutoCAD também. Mas eu uso em conjunto o AutoCAD com esse software topográfico. E o AutoCAD, eu sempre, sempre, eu só uso o AutoCAD para finalizar minhas plantas. Qualquer desenho que eu vou fazer, eu faço no AutoCAD. Agora, quando é um projeto, um cálculo de terraplanagem, um projeto de platô, um projeto de estrada, alguma coisa assim, eu faço lá, gera os dados, gera as informações, os cálculos. E aí, eu exporto para a DWG para finalizar a planta, para finalizar ela com qualidade, né? Onde o AutoCAD pode auxiliar, complementar os trabalhos no QGIS e vice-versa? O QGIS, Geraldo, eu acho que você consegue finalizar mesmo um trabalho no AutoCAD com um padrão, né? Com qualidade ali, da forma que você possa entregar esse trabalho de uma forma profissional, né? Não que o QGIS não seja, mas o QGIS você não consegue fazer muitos elementos de desenho, você não consegue criar layers, você não consegue, sei lá, não sei explicar, assim, exatamente qual que é a versão, qual que é a maior vantagem para complementar, mas, na minha opinião, para finalizar realmente um trabalho e entregar. Seria entrega, né? Eu acho que eu poderia complementar na sua entrega, para ficar legal mesmo um trabalho aí com o QGIS. Vai ter avaliação para emissão do certificado? Eu já expliquei, já expliquei, né, João? Você já fez essa pergunta aqui em cima, eu já falei. Estação total, maravilha. Então, dependendo da estação total, você já consegue exportar direto em TXT, em coordenadas, que você consegue abrir no AutoCAD. Eu vou mostrar isso para vocês como é que faz. Trabalha 20 anos, mas tem um certificado. Maravilha, Zé Nunes. Legal demais. Certificado o quê? Do AutoCAD? 20 anos atrás, já tinha o AutoCAD, já? Legal. Eu não sabia qual que era. Será que era aqueles AutoCAD R14? 20 anos atrás, eu nem sei que se tinha AutoCAD, qual que é a versão que era. Empresa onde trabalho o Civil 3D, porém, preciso saber como gerar curva de nível. É isso aí, no Civil 3D mesmo. Verdade, as empresas estão querendo profissionais flex, mas quando vamos combinar salário, as empresas deixam a desejar. Exatamente, esse é um problema muito sério. E tem um evento que eu faço, que é do curso do RTK, e eu falo exatamente a respeito disso, né, da desvalorização da topografia. E não é que eu falo isso, e eu vejo muito nos grupos de topografia do Facebook, nos grupos do WhatsApp, a galera sempre reclamando que a topografia está desvalorizada, que o salário baixou, que não sei o quê. Mas, cara, no final das contas, se você perceber, se a gente assumir isso, é a gente que acaba desvalorizando a topografia. A gente mesmo. Porque a gente não conhece, não tem um conhecimento aprofundado nos equipamentos. Ninguém, pouca gente, conhece os equipamentos de forma avançada. Uma estação total, um RTK de forma avançada. Todo mundo conhece o básico. Todo mundo sabe ir lá para campo, estacionar os equipamentos, configurar e coletar pontos. Mas não sabe fazer um estaqueamento, não sabe jogar um offset. E aí, isso acaba desvalorizando a nossa área mesmo. Porque fica fácil para qualquer outra pessoa que é um auxiliar nosso, aprender. Porque é básico, é uma coisa básica, qualquer um aprende. Agora, se todo mundo da nossa área soubesse de forma avançada os equipamentos e softwares, e não demonstrasse isso, demonstrasse isso mesmo, né, em campo, e resolvesse problemas em campo mesmo, sem depender de ninguém, isso com certeza valorizaria a nossa área de topografia e de oferência. E essa é a minha ideia com a comunidade de topografia com você. é que todos nós consigamos avançar na área, né, para que todos nós consigamos ser profissionais qualificados na nossa área para valorizar, de fato, a topografia. Porque, infelizmente, tem esses problemas mesmo de salário, de desvalorização, mas por culpa nossa, por saber só o básico. Quando a gente sabe a forma avançada dos equipamentos e softwares, tudo muda, tudo. Seus trabalhos, seu conhecimento, sua facilidade de campo, e isso é visado nas empresas também. AutoCAD 2020 consegue acompanhar? Consegue sim, sem problema. Se a pessoa tiver o TopoCAD, ela consegue fazer curva de nível no AutoCAD? Boa, João Pedro. Isso mesmo. Quem estava falando do... Só que, tipo assim, é verdade? Só que o TopoCAD é um software que você tem que comprar, né? É, o AutoCAD também, mas o TopoCAD são elementos instalados dentro do próprio AutoCAD para você fazer essas peças a mais daí, né? Gera curva de nível, faz várias coisas. Gera peças de gel, se eu não me engano. É bem legal mesmo o TopoCAD. Bem lembrado, João. Bom dia. Posso fazer o download das aulas? Ué, se você conseguir fazer, pode fazer sim, sem problema nenhum. Ok, obrigado. Eu estou começando agora na topografia, estou amando. Agora estou passando para o AutoCAD. Maravilha. Está no local certo, Carlos. Estou aqui ainda. Está bom. É muito diferente do AutoCAD para projetos de obras civis? É muito diferente do AutoCAD? O AutoCAD é o mesmo que a gente utiliza para qualquer finalidade. Só que, tipo assim, o pessoal da Autodesk percebeu que as pessoas precisariam de ferramentas mais personalizadas. Então, eles desenvolveram um Revit, por exemplo, para arquiteto. Desenvolveram um software de 3D para engenheiros mecânicos. Desenvolveram, que faz as rotações lá da engenharia mecânica. Desenvolveram um civil 3D, que é para obras civis, né? Mas o AutoCAD é a base de todos eles. Todos eles utilizam basicamente a mesma plataforma. Então, o AutoCAD faz tudo isso. Faz tudo isso. TopoCAD você consegue sim. É isso aí. Você tem cursos na prática disponível na topografia? Túlio, eu tenho... A gente tem uma comunidade. Eu tenho uma comunidade. Para desenvolver uma comunidade chamada Comunidade de Topografia com Você. Nessa comunidade, ela é duas áreas, né? Dois espaços. Tem um espaço onde nós, membros da comunidade, se ajuda, tira dúvida e troca ideia. E se você tem uma dúvida, você coloca no grupo. A gente ajuda você, eu, minha equipe. Se eu tenho dúvida, eu coloco no grupo. A galera me ajuda. Essa é uma parte. Aí tem a parte da área de membros, que está onde está hospedado todas as nossas aulas e todos os nossos cursos já disponíveis. Lá tem mais de nove cursos específicos na área de topografia e de referenciamento. Tem curso de estação total, que lá a gente fala sobre a teoria da topografia, como que funciona a estação total linkada com a topografia, como é que a estação total funciona, o que é poligonal, o que é poligonal fechada, como é que elas funcionam, como é que coleta pontos, como é que descarrega, como é que cria... Cara, tem mais de 200 aulas dentro da comunidade. Curso de estação total, como eu estava falando, curso de RTK, curso de software topográfico, curso de RTK com o Survey Master, curso de RTK com o Service CE, que é software de RTK, curso de RTK com o Landstar 7, tudo isso, todos esses cursos do zero ao avançado. Então, tem mais de nove cursos lá dentro da comunidade de topografia com você. Já fiz alguns cursos de AutoCAD, nunca consegui praticar continuamente, acabei esquecendo os comandos. Como faço para continuar praticando? É boa pergunta aí, e é exatamente... E esse é o ponto, Alexandre. A gente realmente... Se a gente aprender, a gente aprende. Você consegue sacar para que serve, mas se você não praticar, você acaba esquecendo. E eu vou te explicar nessas aulas que vai acontecer como é que você decora, como é que você pratica, como que você tenta manter eles frescos. Eu vou mostrar para vocês na aula de quarta-feira, quando tem um comandos e atalhos, como que você cria a sua caixa de ferramentas. O que é a sua caixa de ferramentas? É basicamente as dez ferramentas que você não pode esquecer. A gente vai criar isso, você vai colar num papel, vai colar perto de você, numa agenda, para que você sempre lembre delas aí. Para que você defina a sua caixa de ferramentas, para você sempre lembrar. Mas tem que praticar. Se você não praticar, você vai esquecer como que aplica, vai perder a agilidade, né? E aí você nunca vai se desenvolver. Qual a versão do AutoCAD que vamos trabalhar? Eu aqui vou trabalhar no 2022, que foi o que eu acabei de instalar, mas você pode trabalhar com qualquer uma aí, Antônio. Qualquer versão. Mas é AutoCAD comum, tá? Não é AutoCAD Civil 3D nem nada. É AutoCAD raiz. O pessoal que quer fazer curva de nível no CAD, é só instalar o TopoCAD. Então, na verdade, não é só instalar, não é, João? Tem que pagar, não é? Como posso rever essa aula? Essa aula vai ficar disponível no YouTube, José. Se você quiser, se você está no grupo do WhatsApp, é só você clicar nela de novo, no mesmo link lá que você consegue assistir. Esse curso vai ser certificado? Se você já falou sobre isso, esse curso gratuito eu não consigo emitir certificado, tá? Os cursos gratuitos a gente não emite certificado. Bom dia, Josias. Fernanda Zaus vai também ser transmitido no YouTube, professor. Sim, vai ser transmitido tudo no YouTube, Fernando. Todas as aulas ao vivo vão ser disponíveis no YouTube. Do software auxiliar do CAD. Qual é a versão tipo o TopoCAD? Do software auxiliares do CAD. Eu só conheço o TopoCAD mesmo, Arnaldo. Na verdade, nem é auxiliar. É um software de topografia que eles criaram comandos ali para trabalhar dentro do próprio AutoCAD. Eles foram muito inteligentes. Que abrem uma caixinha lá com as ferramentas do TopoCAD dentro do próprio AutoCAD. Ficou muito legal isso. Bom dia, eu sou a senhora da glória. Sergipe. Estou concluindo o curso técnico agropecuário. Pretendo trabalhar nessa área. Estou gostando muito da aula. Está show. Maravilha, Cleito. E essa nem é uma aula, hein? Na segunda-feira começa uma aula de verdade. E aí sim você vai ver o que é aula. Segunda-feira, às 7h30 da noite, ao vivo. Dia 10 de janeiro. Certo? É que eu uso o Métrica Topo. É maravilha. O Métrica Topo é um dos melhores softwares que tem na atualidade aqui no mercado brasileiro. Só não gosto muito da forma de pagamento deles ali. Que eles te deixam amarrados. E parece que você tem que pagar até uma atualização. Não sei se eu estou falando besteira. Mas parece que a forma de pagamento deles não me atraiu muito. Mas o Métrica Topo é top. Suporte técnico top. As ferramentas top. Muito bom mesmo. Quando descarrega do Trackmaker para a CAD em DXF, ele mantém as mesmas escalas de medidas. Sim, mantém. Tem que manter. Porque o Trackmaker é GPSzinho. Que você coletou pontos de coordenada lá. E essas coordenadas não podem se mexer. A não ser que você movimente eles. Bom dia, Orishimina. Pará, Orishimina. Legal, Walter. Eu não conhecia essa cidade. Diferente. É Pará mesmo? P.A.? Tá ficando com besteira? Pará. Isso mesmo. Orishimina. Rapaz, vocês estão com dúvida mesmo. Tem uma lista de perguntas. Como fazer um projeto de barragem? Ah, já é bem específico. O meu kids. A gente não vai entrar nesse assunto de barragem. É bem complexo. A gente não vai entrar. Edivaldo usa o PROMB para móveis planejados. PROMOB. Bom dia, brother. Sim, era o R14 em disquete. Ah, legal, hein, Renato? Tá, pega. Em disquete, é verdade. Cara, eu me assustei esses dias. Eu fui... Tava na casa da minha avó. Meu tio... Meu tio casou, né? Foi morar com a esposa dele e tal. Com os filhos, hein? Aí eu dormi no quarto dele lá e eu abri o armário dele para guardar minhas coisas. Ele tem uma caixa de disquete fechada, com aqueles plastiquinhos em volta. Você acredita? Isso aí daqui a pouco vai valer uma fortuna. Fechado com aqueles plastiquinhos fininhos, transparentes, em volta. Eu falei, caramba, olha que louco. Levantamento no GNSS ou descarregado em DWG? Levantamento no GNSS. Perfeito. Aí você consegue abrir no AutoCAD. Você já descarregou. Maranhão. Bom dia, nuvens de pontos. Vamos aprender a trabalhar com nuvens de pontos coletados com laser scanners? Não. Não vamos nesse momento, porque a nuvem de pontos, você tem que utilizar um software específico para trabalhar com a nuvem de pontos. O AutoCAD, ele trabalha com a nuvem de pontos, só que não é específico. É muito... Nossa! O laser scanner, se eu não me engano, eu li um manual dele uma vez. Ele emite 149 pontos por segundo. Então imagina a porrada de pontos. É uma nuvem de pontos. É uma imagem do que você estiver trabalhando com laser scanner em pontos. Então o AutoCAD não está preparado para trabalhar com laser scanner. Eu já trabalhei com laser scanner, com software, nem lembro. É PDMS. PDMS o software. Pesadaço. Pesadaço. Tem que ter um computador fudidaço para poder trabalhar com todas essas nuvens de pontos. E é bem complexo. É bem difícil. A gente não é... Não vamos trabalhar com isso, tá? No AutoCAD. Hoje é a instalação do CAD. Isso mesmo, Zé Nunes. Bom dia a todos. Conforme prometido, estaremos aprendendo a instalar o AutoCAD. É isso. Já passou essa parte, tá, Gilberto? Se você chegou aqui e não viu ainda, já foi. Então volta à aula aí. Tá bom? Se você não viu essa parte ainda, a gente já passou. Leia o meu, por favor, Edivaldo. Edivaldo, eu estou lendo agora. Você perdeu a oportunidade, hein? Devia ter mandado de novo. Manda de novo aí que eu vejo mais para baixo. Bom dia, Jackson do Pará. Faço engenharia mecânica. Desse programa, qual o mais completo em projetos de estrada, terraplanagem? AutoCAD Civil 3D. É o mais completo. E o mais... Mais fodido que tem. Muito legal, AutoCAD Civil 3D. Edivaldo. Me fale a respeito se pode ser usado na fabricação de móveis. Pode, pode, mas já tem software específico para isso, que fica mais realista, né? Você pode fazer os móveis, planejar, gerar ele em 3D e tudo, mas os específicos de móvel, eles já dão a tonalidade da madeira, já dão a tonalidade ali do puxador, fica bem... O AutoCAD é legal, dá para fazer, mas não é específico. Eu faço engenharia mecânica. Você vai focar em ferramentas para desenho mecânico? Não. O curso é focado na área de topografia e referenciamento, mas nada impede. Você vai aprender sobre o AutoCAD da mesma maneira, que você pode trabalhar em qualquer área depois, tá? Como faço para participar da comunidade. A comunidade, ela é cobrada uma anuidade para estar dentro da comunidade. É uma mensalidade que as pessoas pagam para a gente poder continuar produzindo novos cursos, novas aulas, novos materiais. E está fechado nesse momento. Agora não dá para participar ainda, Frederico. Pagando a comunidade, tem acesso a todos os cursos? Sim, exatamente. Essa é a ideia. Tem acesso a todos os cursos. Cursos de software de topografia, cursos de processamento de dados. Qual GNSS é utilizado dentro do curso? É o T300? A gente fala sobre três GNSS. O receptor, que é a cabeçona aqui, ó. O receptor GNSS pode ser qualquer um, tá? Pode ser T300, pode ser CHC, pode ser da TopoMap, pode ser Salt, pode ser Soquia, pode ser Ruid, pode ser Cólida, qualquer um. O que vai importar é o software de campo que está na coletora, tá? E dentro da comunidade, a gente fez o curso avançado dos três principais softwares, que é Survey Master, que é na coletora Android, Landstar 7, que é na coletora Android também, e o Service E, que é o principal software de RTK do mercado. Lá dentro tem os cursos de todos esses softwares que, com esse software, você controla qualquer receptor e você faz basicamente o que você quiser em campo com os aprendizados. Isso é uma empresa conserva, conserta de rodovia, existindo comércio de aplicação, vai agregar muito conhecimento. Maravilha, Alan, em 82 surgiu... Ah, legal, Mário, legal, não sabia que era em 82, não, caramba, devia ser no DOS, né? Eu trabalhei no AutoCAD IR14, chique demais. Valeu, Alexandre. Aproveito aqui para agradecer todo o conteúdo disponibilizado no YouTube, material de grande valor e com excelente entrega e didática da sua parte, muito obrigado, valeu, Tarso, muito obrigado mesmo. E o YouTube, o YouTube tem bastante aula legal, realmente, tem bastante dicas, só que dentro da comunidade, a gente tem uma sequência ali de aulas que facilita muito o aprendizado. Na comunidade, eu consigo dar sequência, separar por módulos, separar por aulas, separar por cursos, então você vai aprendendo na sequência ali, um curso de estação total, você vai aprendendo todos os passos, um curso de RTK, curso de cálculo de pontos estáticos, está tudo lá dentro da comunidade. É mais legal que o YouTube, é isso que eu ia falar. Quais as empresas que vai absorver após o curso? Não entendi, não entendi essa pergunta. Já instalei o AutoCAD de 2022 em inglês e nos vêem... Aí sim, Roberto, maravilha, isso mesmo, mão na massa, Roberto. Eu gosto assim, parabéns. A gente se vê na segunda, então. Esse bate-papo é muito bom, maravilha. E isso, tipo assim, esse bate-papo aqui são de dúvidas simples aqui, mas vocês vão ver que depois do curso vai surgir mais dúvidas e o bate-papo fica mais gostoso ainda. E aí que aprende cada vez mais, porque uma pessoa tem uma dúvida que talvez seja da outra, você vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto, eu sempre aprendo com vocês aqui também. Estou começando a topografia, qual o melhor software para trabalhar hoje, na sua opinião? Software de topografia mesmo ou de desenho? O Métrica Topo é o melhor software que tem, na minha opinião. Eu uso o Data GeoSys, porque eu paguei uma vez só e eu tenho ele para sempre, assim, sabe? A chave dele, o hardlockzinho, e não precisa de internet para trabalhar. Então o Métrica Topo, se eu não me engano, precisa de internet também. Então eu gosto do Data GeoSys, gosto muito do Métrica Topo, mas não gosto muito desse formatão deles aí, não. Você já explicou como instalar o AutoCAD? Já sim, Hernandes. Se você voltar o vídeo aí, você vai conseguir ver essa parte. Instalou passo a passo aí. Ele é anual e não paga atualização. E aí, ô Marcos, e a internet? Você tem que estar conectado na internet para você poder trabalhar ou não? Bom dia, Conde Bahia. Bom dia, Elder. Bom dia, bom dia, galera. Chegando agora. A gente já instalou o AutoCAD, viu? Quem chegou agora, volta a aula aí. Já estamos a uma hora e oito aqui. Eu já vou até encerrar essa live para não ficar muito comprido, senão as pessoas assustam. Vixe, não assiste essa live aí, não. Duas horas. Então a gente vai encerrar já já, tá bom, galera? Que a gente continua na semana que vem, pauleira. Já expliquei, Hernandes. Comecei a assistir agora. Então a gente já passou por todas as etapas que a gente ia passar, tá? Já expliquei sobre o curso. Já expliquei sobre a instalação do AutoCAD. Bom dia. O que você acha do Métrica Top? Métrica Top. Nossa, eu não conheço, Cicinho. Nunca ouvi falar, cara. O que é 149 mil? Trabalho com topografia com nave T300 em uso Métrica. Ótimo kit, Elver. Maravilha. Ótimo equipamento. T300, então, tá aqui, ó. Também trabalho com ele. Inclusive, nem vou adiantar, não, mas vai vir um equipamento esse ano para o Brasil, que eu acho que vai revolucionar o mercado brasileiro de equipamento de topografia RTK, né? No caso. Ele é um tradicionalzão, mas vocês vão ver os formatos que a gente vai trazer aí para vocês. Vocês aguardem. Trabalho com cadastro ambiental e às vezes preciso fazer plantas. Qual o melhor aparelho de medição para trabalhar no CAD? Cadastro ambiental. O cadastro ambiental seria para fazer APP, reservas, né? Eu acho que você precisaria... Qual que é a precisão que exige? Tem um equipamento, que é os GPS de mapeamento, que você coleta os dados. Ele é GPS de mão. Você coleta os dados, armazena eles, depois você processa com uma base do IBGE, que ele vai te dar uma média de 20 centímetros a um metro. Eu acho que esse aparelho é bom para você. Você não precisa ter um RTK que custa uma fortuna. RTK custa R$65 mil. Uma estação total custa R$15 mil, R$20 mil. E a estação você fica lento, né? Um GPS de navegação, dependendo da sua precisão que você precisa, eu acho que te atende. Porque um GPSzinho vai custar uns R$10 mil. Um GPS de mapeamento, R$10 mil. Já vem com um software de processamento de dados. Você armazena os dados, mesmo que seja uma linha, mesmo que seja um ponto. E você processa esses dados depois com uma base do IBGE, você ajusta esse ponto com precisão. Ele chega aí de 20 a 1 metro, mais ou menos. Eu acho que seria o ideal para você. Bom dia a todos. O Autodesk disponibiliza o AutoCAD gratuito? Sim. Acabamos de instalar isso, José. Volta o vídeo aí que você vai ver. Bom dia, é possível adicionar as ferramentas TopoCAD e MemoCAD no AutoCAD? TopoCAD, sim. MemoCAD eu não conheço. Por favor, repete rapidinho o nome dos softwares nas coletoras. Vou repetir. Service E, Survey Master e Landstar. Service E, Survey Master e Landstar. Vou escrever aqui no comentário, aqui no banner. Quer ver? Service E, Survey Master, Landstar. Tem mais, tá? Tem o XPAD também. Vou colocar aqui os principais hoje em dia. Ó, deixa eu parar. Deixa eu ver. Sem rodar. Ó, Service E, Survey Master e Landstar XPAD. Esses são os principais. O Service E é de uma empresa chamada Carson, que teoricamente trabalhava com todos os equipamentos. Só que os equipamentos da CHC, eles fecharam. Eles fizeram uma sacanagem, na minha opinião. Eles fecharam, eles bloquearam o acesso do Service E para trabalhar com os equipamentos do CHC para poder vender o Landstar. Se você comprar um CHC hoje, você tem que comprar o Landstar que está na faixa de 7 mil reais. Além de você comprar o ITC, você tem que comprar o software dos caras. Então, antes o CHC, você podia trabalhar com o Survey Master, com o Service E. Agora não pode mais. Porque, na minha opinião, eu acredito que tenha sido isso. Eles bloquearam para poder vender o Landstar. Está valendo 7 mil reais o software do Landstar. O Survey Master é dos equipamentos, os equipamentos da Conave. O Survey Master é gratuito. Você instala em qualquer dispositivo Android. Eu tenho aqui na coletora, eu tenho no meu celular. E eu consigo trabalhar com o Service E também, nos equipamentos T300. O XPad é nos equipamentos da Geomax. Eu estou apontando aqui, mas nem sei se está na tela. Para mim, eu estou vendo aqui, eu estou apontando o XPad aqui. Eu não sei se está aparecendo aí para você desse jeito também. Mas é basicamente isso. O XPad é dos equipamentos Geomax. E é um software muito legal. Comecei a cutucar ele lá para a gente fazer um curso para a comunidade. Tem uns alunos que têm esse software. Eu estou gostando muito. É um software bem moderno. Bastante função legal. Estou curtindo, viu? Então, é basicamente isso. Responde a sua pergunta aí, galera. O Antônio, que tinha perguntado. Deixa eu tirar agora aqui. Otúlio, a comunidade, a gente vai transformar ela. Então, como eu falei para vocês, ela é uma anuidade hoje em dia. Só que a gente vai mudar um pouco esse formato. A gente vai transformar. Está em transição, então está fechado. Não dá para entrar agora. Está fechada a comunidade. Mas futuramente a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu estou pensando em transformar a comunidade. E não pagar uma anuidade mais. Pagar uma única vez só para ter acesso a todos os cursos que a gente produzir. E continuar produzindo cursos, sabe? Então, a ideia é que... Como se você comprasse um curso que sempre está em desenvolvimento e que você tem acesso vitalício. A gente está tentando transformar isso na comunidade. Porque as pessoas acabam... É chato também, né? De ficar pagando uma anuidade ali todo mês. Para mim, eu acho que é chato. Para os membros, eu acho que é chato também. E aí, uma única vez, você paga feliz da vida. E depois você não precisa pagar mais. Tem acesso às aulas e materiais. Mas eu acho mais legal desse jeito. O métrica topo pode usar sem internet. Porém, com algumas restrições. Boa, Ronaldo. Obrigado. O meu ano começou com o pé direito, com a sua live. Maravilha, Magno. Valeu, estamos juntos. Obrigado aí, Rafael. Está sendo muito boas conversas. Maravilha, Marcos. Última dúvida. Na comunidade, aprendemos sobre diagramação e plotagem? A gente vai ter uma aula exclusiva de trabalho com impressões. O módulo é Impressões e Companhia. Que a gente vai ter aulas com pessoas que eu vou trazer para a comunidade para explicar sobre escala, sobre pena, sobre molduras, sobre todas as configurações da plotagem no momento de imprimir. Então, diagramação, não. Mas pena, que são as cores que as empresas exigem, às vezes. Escala, que é uma das maiores dúvidas da galera. E plotagem. Tudo isso, todas essas aulas, né? Esse módulo faz parte do curso do AlcadMec do LMTA. Esse módulo vai estar dentro desse curso. E esse curso vai estar dentro da comunidade também. Basicamente isso. Não sei se eu confundi. Obrigado pela aula. Já estou aguardando as próximas. Maravilha. Eu trabalho com o GPS Epoch 25 e um Salt Galaxy G1. Provavelmente você usa o Service A, então, Marcos. Ou não? Na coletora. Quando retorna o acesso à comunidade? Não sei ainda, Afonso. A gente está mudando um pouquinho o formato. A gente vai ver o que a gente vai fazer, tá? Mas eu volto com novidades aí para vocês. A gente está só aprendendo aos poucos. Lava na tela da escola. Pode ser um HD externo? Pode sim, Cícero. Sem problema. Pode ser um HD externo, sim. Topcon. Você não usa? Já usei o Topcon. Eu usei o Hyper na época. Quando eu usava pós-processado. Mas o RTK dele com rádio interno é muito fraco. Dois quilômetros já não pegava mais. E aí eu não quis mais. Ele ficou para trás. E aí deu o rollover. O rollover em 2019. Os equipamentos. Eles aconteceram rollover. Que deu problema nos arquivos brutos. E aí, pô, desanimou. E eu não trabalhei mais com o Topcon, não. Rafael, podemos... Inclusive, o Topcon está uma fortuna. Você vai comprar um RTK da Topcon? Eu nem sei quanto está. Mas eu acho que é 120, 130 mil reais. Não sei quanto que é, não. Mas eu... Rafael, podemos trabalhar com métrica top sem internet? Maravilha, Ronaldo. Obrigado. Saberia me informar se consigo usar o Service-E com receptor Javad? Consegue, sim. Tem um amigo meu que tem o Javad e usa o Service-E. Inclusive, o Service-E é o melhor software que existe de RTK. Vale muito a pena, viu, Moacir? Vale muito a pena. Que você explora muito mais o seu RTK. Oi, desculpa. Estive ocupado. Não podia acompanhar. Está lá e ficou gravado. Vai ficar gravado, sim. Zé, está no link do WhatsApp ou aqui no YouTube. Entendido? Obrigado. Não estou conseguindo essa aula de instalação do AutoCAD. A aula de instalação do AutoCAD é essa que você está nos assistindo. Você só tem que voltar a aula para que você possa assistir o ponto que a gente começou a instalar o AutoCAD. É essa aula aqui mesmo, tá bom? Você está no lugar certo. Show de live. Valeu, Robson. Ademir aí. Valeu. Qual é o melhor computador no meu notebook para eu poder estar adquirindo, para instalar o Civil 3D? Cara, se você comprar um i5 de 11ª geração com no mínimo 4GB de memória, já está legal. Se puder ser mais memória, melhor ainda. Se puder ser o HD SSD, estouro. Aí você voa com o Civil 3D. Eu trabalho com o RTK, R3, R6, tudo Trimble. Tudo é top. Bicho de maria, Marcos. Só equipamento top que você está falando aí. Só que são carérrimos, né? Está muito distante da maioria das pessoas que pode comprar um RTK. Galera, vou nessa, então. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo nessa live até esse momento. Assistam a... Se você chegou aí no meio da live e a gente já passou pela instalação do AutoCAD, volta essa live aí para você assistir a instalação do AutoCAD 2022. Você pode instalar, você pode ter qualquer software para você acompanhar o curso que vai começar na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, ao vivo, horário de Brasília, tá? Fiquem espertos com isso. De segunda a sexta-feira, do dia 10 ao dia 14, a gente vai fazer esse curso aí acontecer às 7h30 da noite, beleza? Eu espero todos vocês, acompanhem as aulas, as aulas iniciais vão ser do zero, então se você já tem conhecimento, pode ser que você já entenda alguma coisa ali, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir te mostrar coisas novas. Então acompanhem todas as aulas para que vocês não percam o fluxo e conseguem entender a última aula que é a mais importante desse evento que vai acontecer na sexta-feira, beleza? Tamo junto, galera. Eu espero vocês, eu vou respondendo mais dúvidas, podem ficar sossegados se você tiver alguma dúvida aí. E uma dica de ouro aqui que eu vou te dar, durante as aulas, assista as aulas com o computador, com uma televisão, um local confortável, para que você não fique com preguiça, para que você fique atento e faça anotações. Não acompanhe comigo no AutoCAD ali ao mesmo tempo, beleza? É uma dica aqui, não é obrigação, né? Mas para você acompanhar com mais tranquilidade e depois essas anotações, você assiste com calma as aulas de novo. Parando, executando, pausando a aula, dando play, beleza? Então essa é a minha dica de hoje, tamo junto, eu espero todos vocês na segunda-feira, bom final de semana aí, um abração, até segunda, galera. Falou!